Fala, vestibulando da Universidade de Brasília, galera do País 3, País 1, País 2 aí, trazendo mais um curso pra vocês aqui, pra gente olhar as notas de corte, a nota dos últimos aprovados aqui pra vocês, tá bom? Então, vou jogar na tela, não se esquecendo aí, ó, que nós temos os nossos e-books aí de questões comentadas pra vocês revisarem, tem nosso curso de análise de obras, e vamos que vamos, estamos seguindo aqui. Já foi liberado também a isolada de Química do País 1, os professores já estão gravando as aulas ali das matérias, então Química do País 1 já tá liberada pra quem quiser aí acessar o material, certo? E a gente avança aqui então pra falar das notas de corte, gestão de políticas públicas, curso noturno, bacharelado, vamos lá. Então, o que nós tivemos aqui nesse curso, pessoal? A Giovana, ela foi a primeira colocada no Sistema Universal, tá? E aqui a Giovana, ela precisou de 55 pontos pra chegar lá, né, pra ser aprovada aqui neste curso, tá? Isso aqui é muito, professor? Não, não é muito não. Pro Sistema Universal, é um curso light pra entrar, é um curso razoavelmente tranquilo pra entrar, tá? Vocês vão perceber pelas notas aqui que ela teve, ó. Ela teve um pouco mais de 37 pontos no País 1, teve aqui uns 33 pontos no País 2, mais ou menos aqui uns 43 pontos no País 3. Então, ela ficou ali na casa dos 30 e poucos, 30 e poucos, 40 e pouquinhos ali no 3, foi suficiente pra primeira colocação no Sistema Universal. Eu fiz questão de trazer aqui a nona colocação, tirou 12.9, e se vocês observarem, muito tranquilo também, ó. 30 e poucos, 37 pontos, mais ou menos aqui, 38, aqui uns 23 pontos, menos de 23, né, 22 pontos ali. E aqui uns 33, quase 34 pontos, isso nas notas, então, respectivamente, score bruto do País 1, 2 e 3, né? Quando eu somo essas duas notas aqui, eu tenho o score bruto do País 1, aqui é o score bruto do País 2, tá? E o score bruto do País 3. Eu não tô contando aqui a redação, lógico que quando eu agrego a redação, isso vai impactar naquela nota que tá em vermelho, né? Aí, olha só, pessoal, nona colocação também do Sistema Universal. Mas aí eu tenho aqui cota racial, e no caso aqui da cota racial, por exemplo, eu tenho aqui o caso do Vitor. O Vitor aqui, ele ficou, ó, ele ficou aqui na primeira colocação, cota racial, cota para negros do Sistema Universal, com 25 pontos, tá? 25 pontos para ele conseguir, ó, precisou aqui de praticamente 30 pontos no País 1, uns 33 no País 2, e aqui uns 29 no País 3, para conseguir, então, 25 pontos lá ao final das três etapas. Lógico que aqui entra os pesos, entra a redação, e isso vai dar uns 25 aqui, que é mais ou menos uma referência para você olhar quanto que você tem de nota aí, tá? Entrando aqui nas cotas de escola pública, nós temos aqui agora, ó, o Ellison, ele precisou aqui, ó, ele tirou, né, menos 12 aqui, ou 12 afastado ali da média, né? Então, ele tirou aqui, ó, menos 12, primeira colocação, tá? Do Sistema número 3, que é o PPI menor que 1,5, tá? Renda baixa, então, né? Para atingir essa nota, muito tranquilo aqui para o Ellison, ele tirou aqui, ó, um pouco mais de 30 pontos, um pouco mais de 21 pontos, e aqui, um pouco mais de 23 pontos, tá? Então, muito tranquilo aqui para ingressar, acho que nem chegou a 23 ali, né? Muito tranquilo para ingressar nesse curso aqui na Cota de Escola Pública Renda Baixa, tá bom? Nós temos aqui a Ana Júlia, a Ana Júlia já é do Sistema número 9, que normalmente é o mais puxado da Cota de Escola Pública, é o que exige mais nota, e aqui ela precisou de menos 3, tá? Para atingir essa nota, ela precisou aqui, ó, no Pais 1, de um pouco mais de 25 pontos, na verdade, aqui quase 27, né? Na verdade, chegou a 27 pontos ali, aqui, precisou aí de uns 18 pontos arredondando para cima, e aqui, uns 28 pontos também arredondando para cima, então, aqui no PAS 3. Então, não é um curso muito complexo para ingressar, é um curso tranquilo, tanto para quem é da Escola Pública, quanto para quem é do Sistema Universal. Então, de repente, se você está na dúvida, se você é do Sistema Universal e está na dúvida aí em relação a esse curso e não tem notas muito altas, perceba que aqui pode ser uma grande opção aí, curso muito bacana, gestão de políticas públicas GPP, famoso GPP lá dentro da universidade, tá? Então, ficamos por aqui com esse curso, tamo junto aí, contem comigo, até mais, se inscreva aqui no canal, tamo junto aí, valeu!